Fala rapaziada, beleza? Hoje dica muito bacana de como turbinar a massa com paçoca, essa paçoca rolha aqui que é boa pra caramba Mas antes disso, roda a vinheta Bom rapaziada, deixa eu só engolir a paçoca aqui Se você não adquiriu o seu suporte máximo pra pescaria pesada, o vídeo tá aqui, fala com o Júlio Realmente é muito bacana, pescaria de tambacu, pescaria de peixe de couro Suporte muito reforçado, esse suporte é produzido pelo fisgar da pesca, beleza? Ó, antes disso quero pedir uma gentileza pra vocês Se inscrevam no canal, curtam os vídeos e acionam o sininho pra sempre ter notificações Que isso me ajuda demais a produzir conteúdo pra vocês Se realmente a sua inscrição é muito importante pra manter esse canal funcionando, beleza? Sem mais delongas, não vou comer mais não, só vai ser feito por fã de boca cheia Vamos falar como é que turbina a massa com a paçoquinha rolha Vamos lá, primeiro passo rapaziada, eu vou pegar duas paçoquinhas que eu vou fazer pouca massa, tá? O que você precisa fazer? Primeiro, não bata a paçoquinha no liquidificador pra moer ela, deixar ela farelinho, tá? Porque a paçoca tem óleo Então quando você vai fazer esse tipo de coisa, o que você precisa fazer é fazer na mão, tá rapaziada? Ó, você vai tirando os pedaços, esfarelando ela na mão, tá bom? Ó, tá? Não pode fazer isso no liquidificador, senão ela vai virar uma pasta Por conta do óleo que já tem aqui no amendoim na paçoca, tá bom? Então ó, esfarela na mão Vamos fazer três paçoquinhas Mais uma paçoquinha, ó como é que vai ficando, entendeu? Ela fica assim ó Aí mais uma paçoquinha Esfarela, dá uma mexidinha aqui Aí rapaziada Olha como é que ela fica, ó Olha como é que ela fica, tá vendo? Ela vai ficar assim, tá? Beleza, esse é o primeiro passo Segundo passo, você pega a sua massa No caso eu vou usar aqui ó, massa japonesa tradicional Vamos abrir a minha massinha aqui E vamos jogar um pouquinho Aqui dentro O lugar fica até demais, mas tudo bem Aqui ó Massinha, farelo seco E agora no farelo seco Você mistura O pó de paçoca No farelo seco, tá? Ó Misturando com o farelo seco Vou até estourar mais uma aqui no meio Ó Precisa de bastante massa Então a gente estoura Mais paçoca Ó, no farelo seco, beleza? Só pra dar aquele cheirinho Paçoca, amendoim é chique pra pescaria Isso também serve pra Pra dica pra massa de carpa, tá? Você também pode colocar a paçoquinha rolha Na massa de carpa, beleza? Misturei aqui seco Agora é hora de bater a massa Vamos lá Um pouquinho de água E vamos começar a bater essa massa aqui O legal é você deixar a sentar, tá bom? Pelo menos uns 10 minutinhos depois que você bate uma massa Você deixa ela sentar Deixa ela absorver a água direitinho Caso precise você coloca um pouco mais de água Mas deixa ela sentar sozinha, tá? Antes de você usar Isso aqui é bacana Aí a liga é você Ver como você prefere deixar, tá? Eu prefiro deixar Vamos pra lá que eu vou pescar de ultralight Ou né? Aqui então Eu prefiro deixar ela um pouquinho Mais molinha, tá vendo? Mas o importante é isso Você pegou a massa Apertou Ela ficou no formato Mas você consegue quebrar ela Aí na hora que você vai moldar Você vai O importante é você sempre prensar ela bastante Na hora de colocar nas outras Vamos falar que eu vou moldar ela aqui E essa massa nem tá pronta ainda, tá? Nem deixa ela sentar Mas ó Aqui Rapaziada O cheiro de amendoim fica muito forte Isso aqui é muito bacana Pra pegar muito peixe aí, ó Olha que bonitinho Nem deixa ela sentar Bati ela um pouquinho só Mas olha a liga que ela já deu, ó Rapaziada Daqui é chique É um outro atrativo Essa é uma maneira de você Turbinar a sua massa de pesca Pra pescaria você pode usar no pino Você pode usar no ultralize Você pode usar de fundo Aí vai da sua criatividade Da maneira que você prefere pescar Beleza? Então tá aqui minha dica de hoje Massa turbinada com paçoca Eu queria agradecer a nova parceria do canal Rockfishing Então você encontra nas melhores lojas de pesca As camisas da Rockfishing E caso você queira fazer uma camisa personalizada É só entrar no Instagram E falar com o Gilmar Beleza? Paçoca Então tá aqui minha dica de hoje Beijo a todos E acham as pescarias 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 E aí